O Nuno Padreiro é artista plástico, natural de mira. Tem uma visibilidade mediática em Portugal muito grande e aqui nos Estados Unidos também. Nuno, como é que tudo começou? Sim, comecei muito cedo, eu comecei muito novo na Venezuela, com 13, 14 anos. Mas eu só conto como carreira a partir dos 18 anos. Quando fiz a minha primeira exposição em Aveiro. Já fizeste algum trabalho que não tivesse gostado? Sim, há alguns trabalhos. Todos nós temos aqueles trabalhos bons e aqueles trabalhos que a gente não está tão perfeitos, não é? Aqueles menos bons. Talvez naqueles dias que a gente não está naquele dia assim, há algum trabalho que não tenha seguido como eu gostaria. E já tiveste queixas de pessoas que não tivessem gostado daquilo que fizeste? Já tive opiniões que gostavam de ser as Cláudias Chifras, mas não são. Mas não, nesse aspecto tenho tido alguma sorte neste meu percurso. Tenho feito todos os meus trabalhos e têm sido bem aceitos. Como é que é viver na Praia de Mira? Viver em Mira é bom. Viver em Mira é bom, é sossegado, é calmo. É um paraíso a ver a mal plantado, como se costuma dizer lá, ali está na minha terra em Mira. É um povo humilde e é uma terra muito bonita e eu aconselho a quem for a Portugal, visite a Praia de Mira, visite a Mira. Nunca tiveste inveja daqueles que vivem nas grandes centros urbanos, mais próximos do glamour, como Lisboa e Porto? Não, eu sempre fui, sim, logicamente, sempre fui a essas grandes metrópoles buscar o meu trabalho, ir à procura do meu trabalho e à procura da divulgação, porque aí estão os meios de comunicação, não é? Os meios da comunicação social. Mas sempre gostei de viver no meu cantinho, na minha terra, no meu povo, porque transmite-me tranquilidade e aí eu posso criar e posso pintar à vontade. Das personalidades do futebol, qual foi aquela que mais te marcou? Eu posso dizer, não que gostei mais de retratar, mas posso dizer pessoas que me deu mais ego ter retratado. Uma delas foi o Mourinho, ter retratado o Mourinho, ter reconhecido, ter o privilégio de ter privado com ele. Essa foi uma das figuras mais marcantes no meu trajeto de carreira até os dias de hoje. Outra figura muito importante para mim, muito importante ter retratado, foi o Fernando Mendes, porque ele mudou, de certa forma, a minha história, o meu percurso. E já tiveste alguém que não tivesse gostado tanto de retratar? Não, eu tenho feito, os meus trabalhos tenho feito com pessoas, pronto, muitas encomendas, pessoas que não conheço, nunca vi. Delas através das redes sociais, que me encomendam trabalhos e eu faço-os. Não, nunca tive aquela pessoa, porque cada pessoa, cada retrato é uma nova aventura, cada pessoa é um mundo, não é? E cada imagem, fazer uma pessoa diferente, terás-te um reto diferente todos os dias. No mundo do futebol, tu já retrataste muita gente, retrataste Pinto da Costa, Bruno de Carvalho, Luís Felipe Vieira. Qual foi o que mais te agradou? Esta sim que é boa. Penso que todos eles têm a sua personidade, o seu traço. Como é que surgiu a hipótese de retratar Bruno de Carvalho? O Bruno de Carvalho foi um convite do amigo João Malheiro, que queria oferecer a prenda de casamento ao Bruno de Carvalho e encomendou-me o retrato do Bruno de Carvalho. Luís Felipe Vieira também já o fizeste? Sim, sim, Luís Felipe Vieira também já o fiz. E dos artistas todos, do espetáculo, da música? Da música, pronto, tem feito... Televisões? Sim, muitas vezes. Fala, quem é que mais te agradou? Não, o que mais me marcou, o que mais me marcou foi o Tony Carreira. Eu tive a oportunidade de estar com o Tony Carreira num programa do Daniel Oliveira e retratá-lo ao vivo, no próprio programa, e esse retrato trouxe muitas encomendas, porque Tony é o Tony, não é? E as fãs do Tony depois acabaram por encomendar tanto trabalhos dele, retratos dele para elas, como retratos dessas próprias... Claro, claro. Sim. Tu tens vindo muito à América. Pensas um dia em viver neste país? Quem sabe. A gente nunca pode dizer que desta água não vai beber, não é? E quem sabe se um dia não estarei aqui com as malas e a viver aqui nesta comunidade portuguesa, que é uma comunidade enorme, neste país enorme. Como é que é pintar? Em óleo, pastel, carvão, lápis? Tens pintado com todo o tipo de produtos e artigos que são usados para pintar e para retratar. Qual é aquilo que mais gostas de usar? Bom, o que eu mais gosto de usar é o óleo. Eu gosto muito de pintar a óleo e gosto, pronto, o desenho, a lápis, também é um dos meus favoritos. E mais campo ou mais mar? Gosto muito de pintar o mar. Talvez tenhas nascido numa zona marítima. Exatamente. O mar diz muito e eu gosto muito de pintar muito o mar. Os rostos das pessoas são mais importantes para ti? E pintar rostos ou pintar, por exemplo, da natureza morta ou pintar imagens que lá estão e que ficam e que tu reproduzes nas tuas telas? Eu pinto mais retrato porque o retrato é o ganha-pão, não é? Sim. O meu ganha-pão é o retrato porque é mais comercial. Se tu fizesses um retrato de uma pessoa hoje e se amanhã voltasses a fazê-lo, os tratos são os mesmos? Não. Não, porque tu depende do teu estado de espírito e do teu estado de alma, percebes? Mesmo que seja uma fotografia? Mesmo que seja uma fotografia. Tu nunca vais pegar para o mesmo sítio. Ah. Tu quando pegas para fazer um retrato, tu pegas, é o instinto. Eu falo por um instinto. Pegas, começas a fazer, ou podes começar pelos olhos, ou podes começar pelo cabelo, mas nunca começas sempre para o mesmo sítio, em qualquer retrato. Ou seja, até pode ser o mesmo, a mesma foto, nunca começas por o mesmo sítio, sempre por sítios diferentes. Portanto, um retrato nunca é igual ao outro? Nunca é igual ao outro. Não é uma fotocópia, é sempre um original. E quando pensas em responsabilidade, quando fazes um retrato ou fazes um óleo, há mais responsabilidade em fazer um óleo ou retrato? Há mais responsabilidade em fazer um óleo. Um óleo tem muita responsabilidade. É mais difícil voltar atrás? Sim, sim, é mais difícil. Um óleo requer parícia, paciência, tens de ter mais tempo. Exatamente. Um retrato a lápis, tu fazes aquilo em duas, três horas, tens o retrato feito. Um retrato a óleo, tens uma semana para fazer. É diferente. O que não é diferente é a tua vida, que tem sido uma vida muito ativa e que já tem praticamente 25 anos. Tu lançaste recentemente um livro que se chama My Life. Porquê o título em inglês, My Life? Mostra-me o quê. Porque My Life é a minha vida e já que eu estou aqui nas terras das Américas, porquê é que não colocar o título também em inglês? E esse livro retrata praticamente toda a tua vida, desde os 18 anos até a idade que tens. Sim, fala um bocadinho da minha infância, da minha passagem para a Venezuela, onde eu estudei a escola primária. E depois fala o percurso destes 25 anos, como conheci o Fernando Mendes, como entrei no mundo da bola. Eu já percebi que o Fernando Mendes foi o grande lançamento da tua vida em termos de visibilidade mediática, não é? Sim, sim, foi ele. Foi a pessoa mais importante da tua vida como artista, em termos de promoção? Sim, foi porque ele, quando me conheceu, fomos logo a um programa que era naquela altura, que era o Passeio dos Alegres, com o Julio Isidro, tipo que um artista reconhecido que tinha que levar outro tipo de artista como um tipo a padrinhamento. E o Mendes, desde o primeiro momento, disse que me ia levar esse programa. E fomos então ao programa e a partir desse dia nunca mais a história foi a mesma. Mas foi o vários programas, foi mais depois com o Molato, no Portugal no Coração, e depois por aí fora. Tu também fazes murais, porque já os fizeste aqui nos Estados Unidos, muros e paredes em restaurantes e até em casas particulares. Isso é uma forma também de perpetuar o teu trabalho, não é? Qual é o gosto de fazer um mural, sobretudo pela dimensão, pela profundidade? É um gosto enorme, tenho um gosto enorme porque vai passar muita gente, nesse restaurante, a ver esse mural. E vão sempre olhar para aquela assinatura que está no cantinho, não é? E para mim é um orgulho ter que pintar um restaurante e deixar a minha marca nessa parede, porque sei que muitos clientes vão lá passar e muitos clientes... Eu vou falar, neste caso, no Camposino, porque eu fiz uma pintura... Em Salto River. Em Salto River. Eu fiz uma pintura no Camposino e muita gente, quando entra no restaurante, antes de entrar na primeira parte do restaurante, estão a tirar fotografias com o mural por trás. Isso é bom porque levam um bocadinho, além da fotografia do rosto deles, levam um bocadinho da minha pessoa, de mim, nessa fotografia. Eu vou-te fazer uma quantidade de perguntas com o sim ou não, ou resposta, uma ou outra. Portanto, faz-se uma pessoa a dizer, carne ou peixe? Carne. Carne. Vinho ou cerveja? Vinho. Benfica, Sporting ou Porto? Os três. Azul ou vermelho? Gosto de azul. Gostas também, objetivamente, e quase toda a gente gosta, naturalmente, de viajar. Qual é o sítio do mundo que mais gostaste de visitar? O que mais gostaste de visitar foi Caracas. Loiras ou morenas? Loiras.